O morte do homem que vivia O corpo do serpão Espalhando a tribovia E revoltado com o rei Que a sociedade oferecia Os jaguços lutaram até o final E vendendo os rebutos naquela guerra fatal Os jaguços lutaram até o final E vendendo os rebutos naquela guerra fatal Vai chorar, vai chorar, vai chorar Aí Dia 5 de agosto No Teatro Rival Vai ter bosta do samba, hein? Não pode convidar Chora Não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora Faz-me pagar Pode chorar, pode chorar Eu disse chora, chora Não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora Faz-me pagar Pode chorar, pode chorar Quero ouvir, quero ouvir É O teu castigo Brigou Bonito Sem ter o que Eu Vou festejar O teu sofrer O teu Vai O teu Article Do teu Obrigado.